E o trabalho de seleção genética ganha um aliado. Um programa desenvolvido pelos técnicos da Embrapa Caprinos garante detectar o nível de qualidade de um rebanho através de um sistema inovador. Veja na reportagem de Paulo Cardoso. Você que é um produtor e selecionador de ovinos e caprinos de corte vai conhecer agora um programa que interessa muito a você. Um programa desenvolvido pela Embrapa Caprinos aqui da cidade de Sobral, no Ceará. Chama-se GENECOC, Programa de Melhoramento Genético de Caprinos e Ovinos de Cortes. Quem vai explicar melhor como funciona esse programa é o Raimundo Lobo, pesquisador. O que é e como funciona o GENECOC, Raimundo? O GENECOC é um programa de assessoria genética aos produtores que desejam fazer a seleção dos seus animais. É um programa que auxilia na escrituração zootécnica, nas anotações de dados zootécnicos, para que nós possamos fazer avaliações genéticas, estimativas da diferença esperada na progênia, que é uma medida do potencial genético de cada animal. Assim, o produtor tem a garantia, a certeza de que tipo de animal ele está selecionando como futuros reprodutores e matrizes de seu rebanho. Desde quando esse projeto existe? O programa iniciou-se no final de 2003, a partir da demanda de um produtor do estado de Mato Grosso, onde ele desejava um programa semelhante ao GENECOC da Embrapa Gado de Corte. Então, a partir daquele momento, nós iniciamos um processo semelhante, voltado para Caprinos e Ovinos, abrangendo todo o território nacional. Qual o resultado dele até hoje? Como é que está sendo andamento esse projeto? Bom, o programa hoje consta com produtores espalhados em diversas partes do país. Nós temos produtores do Amazonas, produtores da Bahia, Ceará, produtores do Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás. Então, a expectativa nossa é cada dia mais um crescimento nesse aspecto. Hoje nós já temos participantes com animais selecionados já ganhando exposições. Por sinal, o primeiro reprodutor oriundo de Goiás, campeão de uma exposição na categoria no estado de Goiás, é um reprodutor avaliado pelo GENECOC. Então, isso já demonstra os primeiros passos, principalmente em regiões que não eram tradicionais na Caprindo Ovinocultura de Corte. E você tem o CapriOV, que é um software para gerenciar todo esse projeto, né? Isso. Como o programa funciona, o produtor faz o cadastro produtivo de todos os seus animais e nos envia, ele tem três opções. Esse cadastro e toda a escrituração zootécnica pode ser enviada pelo correio em fichas manuais, fichas que nós orientamos, nós temos fichas próprias para que o produtor faça a anotação. Ele tem a opção de enviar por planilhas eletrônicas, comerciais, que estão disponíveis no mercado, enviada pelo correio também, ou por via eletrônica, por e-mail, algo dessa natureza, como também pelo nosso próprio software desenvolvido exclusivamente para captar esta informação de forma organizada, cadenciada, bem padronizada, que é o CapriOV Corte. É um software que tem um acesso à rede, ele... o banco de dados está no servidor da Embrapa Caprinos, é um servidor próprio, exclusivo, para o Genecoque, então dando garantia de segurança na escrituração desses dados. E o programa, o software, ele é um comunicador para esse banco de dados, onde o produtor tem acesso, ele faz a digitação dele, tem acesso a relatórios online, em tempo real, no momento que ele está fazendo a digitação na propriedade dele, em qualquer local do país, essa digitação já está aqui na Embrapa Caprinos, disponível para que nós possamos trabalhar e realizar o principal do trabalho, que são as avaliações genéticas, que são procedimentos estatísticos, matemáticos, onde nós conseguimos, por meio da transmissão de genes de pais para filhos, captar o que é que os filhos desses reprodutores estão recebendo dos pais, e assim estimar o potencial genético de cada animal. Bom, com certeza, agora tem muita gente ali nos assistindo, agora nesse exato momento, curioso, querendo participar do programa, como é que aquele produtor ali, selecionador, faz para participar do programa da Embrapa Caprinos? Bom, o programa está acessível para todos, desde que cumpridas algumas exigências necessárias para o programa. Por exemplo? Uma vez que o produtor, ele tem que se comprometer a realizar a escrituração zootécnica, identificação individual de todos os seus animais. O animal tem que ter um código único e exclusivo que jamais poderá ser repetido. Se o animal recebe um código 1, esse código jamais poderá ser utilizado na propriedade por nenhum outro animal. É uma forma de ter uma identidade exclusiva do animal. Para quem tem animais registrados na associação, isso se torna mais fácil, porque o animal pode ser cadastrado com o próprio registro patrimônio, registro da associação, que é um registro único e exclusivo que jamais se repete. Essa é uma das exigências. Outra é que o produtor tem que fazer todo o controle, tem que cadastrar coberturas, partos, realizar controle de pesagens nos seus animais, pesagens ao nascimento, das crias, ao desmame, ao abate, e outras idades, realizar também controle da cobertura. Qual a matriz que foi coberta, em qual data, por qual procedimento, se foi cobertura natural, se foi inseminação artificial, por qual reprodutor, isto de forma que a gente possa ter todo o controle da informação disponível para realizar a avaliação genética de uma forma segura. Como o produtor faz para participar desse programa? O produtor poderá entrar em contato diretamente conosco pelo número 88-3677-7000 ou diretamente no nosso laboratório de informática 88-3677-7087 ou por meio de e-mail genecoc arroba cnpc.embrapa.br ou por meio de carta endereçada ao endereço da Embrapa Caprinos, Fazenda Três Lagoas, Estrada Sobral Groaíras, quilômetro 4, Caixa Postal D10, Sobral, Ceará, CEP 62-970-011. E qual convite que você faria agora para esse produtor, esse selecionador que está nos assistindo agora, para participar desse programa? Por que é importante ele participar? É de suma importância que a seleção dos animais seja feita de forma criteriosa com avaliações genéticas realizadas de forma correta dentro de um sistema de produção viável para caprinos e ovinos. Uma vez que o produtor terá a garantia de que material genético ele estará utilizando, sendo mais cômodo para ele que ele receba essas informações de uma equipe treinada e com competência para realizar as avaliações, deixando de realizar uma avaliação visual que nada garante que os filhos de um belo reprodutor serão tão produtivos quanto eles.